Gente, aulas presenciais sem a vacina. Eu venho trazer pra vocês aqui a insegurança jurídica que isso vai gerar. E eu nem vou entrar no mérito de quem tá certo ou quem está errado, mas vou entrar no mérito da lei. O Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8069, de 1990, no seu artigo 4, ele fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público a assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente a. Aí vem uma linha do tempo, que é vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer e profissionalização. Vida, nasceu, saúde, já começam os primeiros atendimentos. Alimentação, já vai amamentar. Cresce um pouquinho mais, educação, começa a praticar esporte, lazer. É uma linha do tempo que tá na vida. Quando um pai, nas aulas presenciais, não manda o seu filho pra escola, ele está violando uma prioridade absoluta, que é a educação. Se ele viola esse direito à educação, ele pode ser representado por essa violação, porque é um direito da criança estar na sala de aula. Mas esse mesmo pai e essa mesma mãe, que não leva o filho pra escola, ele tá preservando os dois primeiros direitos dessa linha do tempo que nós falamos, que é a vida e saúde. Isso vai ser a insegurança jurídica que vai gerar. Qual a solução? Vacina para todos. Enquanto não tiver a segurança de os pais mandar os seus filhos e os próprios professores ele tá em sala de aula, vai gerar essa insegurança jurídica. E esse aqui é um grande exemplo. Um abraço pra todos.